Então agora eu vou fazer a reconstituição de minha queda da bicicleta. Eu vim aqui tranquilo pela ponte e de repente eu vi a escada, não percebi antes, pensei que dava para descer, desci um, dois, três degraus, mais ou menos aqui o fundo da bicicleta subiu e eu só me lembro que eu bati com a cabeça em um dos degraus e depois fui rolando, não sei como, só sei que eu parei aqui, metade da perna estava na lama, outra metade do corpo estava aqui em cima, não, estava mais para baixo até, aqui assim eu caí e eu vi aqui, olhei para trás e vi a bicicleta ainda no meio da escada, como eu caí tanto eu nem sei, só sei que depois eu estava quebrado.